As pessoas celebram a beleza das flores, com suas fragrâncias e cores, eu celebro você, que veio fazer de mim o homem mais feliz desse mundo, e a minha primavera eterna, é uma primavera que eu jamais pudesse imaginar, mas eu sei que chegará o verão, o calor intenso, o calor da paixão, a paixão que eu vivi, no dia que eu te vi, com aquele óculos roxo, e que até hoje, eu não aprendi a segurar, e nem controlar essa paixão, e que cada amanhecer, eu buscarei renovar, esse calor, esse calor intenso da paixão, mas sei, que haverão dias, que esse calor não será da paixão, e quando esse momento chegar, eu prometo, com a ajuda de Deus, lembrar, que você é a minha primavera, que todos os dias, eu possa demonstrar, esse amor, por você, e nesse momento, para demonstrar esse amor, eu usarei um gesto, um dos mais lindos gestos de amor, do próprio amor, que se fez carne, e habitou entre nós, Jesus Cristo, lá em Efésios 5, 25, a Bíblia diz o seguinte, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo, amou a igreja, e entregou-se, a si mesmo, por ela. Ainda, hoje, eu me entrego a você. 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 Eu me entrego a você. Ainda, hoje, eu me entrego a você. Ainda, hoje, eu me entrego a você.